Parabéns pra você, nessa data querida! Mas por que parabéns, Felipe? Porque é aniversário do Armazém Paraíba! É, e tem promoções em todos os setores! E olha só como nossas lojas vão estar! Olha aí, aumenta o volume, aumenta o volume! Vão estar recheadas de muitas promoções e repleta de alegria por ter você como nosso cliente! É aniversário do Armazém Paraíba! Vem, vai ser um estudo! Vem, vamos lá!